Fala meus mitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick, estou aí trazendo mais um react, desta vez com um Dan mafioso do Flamengo é o Dan, então se vocês gostarem já deixa aquele like e se inscreve no canal que eu trago vídeo para vocês todos os dias, link vai estar aí na descrição e bora para o vídeo. Kurochichi e Yuma na edição, produção Darks Men in Peach, Aldo Flamengo Ó, mano Trouxe, aqui ganha né O Flamingo Don Quixote, a família tem sorte, te poder sorrisse ogosta O Flamingo Don Quixote, nega suza part, isso Silvio, esse interesso Que bicho, né? Smile, smile, vendo essa droga Tipo online, quer aprender, entra pra família Pode me trazer a bruta Vai me dar poder e adrenalina Tremixa louca, abro o começo, eu tome no porto Acho que começa a virar um jogo Quem me persigue, o pai queima no fogo A marinha tá toda no meu pé Vente criminosa, eu sou mofioso Crio ventilinha de punch de bold Passa um milhão, você só tem um soco Pelo criança, eu lembro bem, minha mãe que me amava Conta de um lixo, eu perdi o que restava Meu pingo de humanidade, jogando em nu Chão dessa praça, joga em tomadas A cor de sangue é o que te aguardo, só preciso de uma bola Tô, Flamengo, Don Quixote A família tem sorte de poder destruir, só gostar Tô, Flamengo, Don Quixote Negocios é forte, bicho no Silvio se o te interessa Smile, 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 smile Vem tu drogas online Smile, 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 smile Vem tu drogas online Vem tu drogas online O coliseu joga tipo marrom Tutorial de como fica bom Tô sem ver jogos, viar não é bom O seu pirralho, sai da minha terra sem caô O seu círculo fechou, cê não é médico e nem doutor Cê fala muito, como eu tiro o pé na boca Olha meu terno, eu tô tirando de novo Cê pode tentar esquivar mais um nó Você é só um boneco do backstage, cê não vai voltar Me chamaram de ruim, porque você é assim Eu nem sei meu irmãozinho, meu passado já fala por mim Acha que não tem nem a dor, o que eu passei cê passou Tudo mudou, pode falar, nunca vai ser o que eu sou Tô Flamingo, Don Quixote, a família tem sorte E poder sorrir só gostar Tô Flamingo, Don Quixote, negócios à parte Isso se o vício te interessar Tô Flamingo, drogas na casa Tô Flamingo, não tenho mais a plata Tô Flamingo, rei tão de caça Tão capanga, foda-se a Lavasta Lavasta no caso é na parte lá do Crocodile, né? Porque os dois eram T-T-Bucay, T-T-Bucay, não? É T-T-Bucay, pô Cara, eu gostei, esse do Flamingo aí, mafioso Ele tá bem mafioso mesmo, né? Pegou bem o lado não mafioso de One Piece, no caso Seria o mafioso da vida real, por isso dizer Cara, curtiu, ficou bem da hora O Dan conseguiu mandar uma vibe aí muito boa, velho Ficou boa, assim, ficou meio... Ah, eu acho que não sei como é E esse vídeo foi bloqueado com o Fala Porque vendia a tronco online, né? Mas enfim, curtiu, ficou legal Ficou bem da hora Assim, o Do Flamingo ele é isso, né? Assim, de certa forma, se parar pra pensar Mas... Ficou bem da hora, ele mandou muito bem, velho Cantou muito bem, a edição tá muito boa O Bicho tá incrível Tá super feito E sempre eu vejo ele evoluindo, né? Cada rap, cada flow que ele manda E é sempre uma evolução a mais que eu vejo O que ele faz Ele sempre surpreende a gente fazendo isso E aí tá eu, Do Flamengo Puxa, o que vocês acharam? Deixa nos comentários Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não inscrito Que eu trago vídeo pra vocês todos os dias Vamos lá Deixa, né? Olha o like E se inscreve Deixa nos comentários também Se vocês gostam do Do Flamengo Eu sei que vocês gostam Mas eu queria ouvir Um Do Katakuri O Katakuri ia ser interessante Hum Katakuri A luta dele contra o Luffy Então O link do vídeo O original vai estar aí na descrição Vamos lá Aparam o canal dele também Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Action figures Camisetas E acessórios Do seu personagem favorito Ou do seu anime favorito Por um bom preço Link na descrição E aí E aí E aí